Olá, meus filhos de fé, aqui é a parte 2 do nosso trabalho de loucura, tá? Eu estou trabalhando na força de Maria Padilha das Almas, eu ainda vou dar continuidade nesse trabalho, tá? Mas eu estou passando aqui para mostrar para vocês que já está quase finalizado, tá? Para essa pessoa, como eu já tinha havido dito antes, no qual o nome está aqui dentro, vai pagar por tudo. Infelizmente, vai pagar da pior forma possível, porque não soube respeitar, não soube amar, não soube valorizar, só soube pisar, maltratar, ofender. Então, da mesma forma, essa pessoa pisou, humilhou, maltratou, e da mesma forma que a Rafael está trabalhando com essa pessoa no trabalho da loucura. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalhos é o 029-9026-7412. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.